O passado dele, ele criou aquilo tudo, ele falou, bom, vamos ser assim mais ou menos, vamos separar o joio do tribo, mais ou menos, e fez esse, ao meu ver, esse campo de batalha, para quê? Para separar. Então aqueles que estavam mais, vamos dizer, preparados, ganhariam mais virtudes, vamos dizer, ganhariam o campo de batalha e aqueles que mudariam de corpo, eles mudariam para outros corpos para voltar a trabalhar tudo que eles ainda não estavam preparados, vamos dizer assim, conscientemente, para, eles estavam ainda muito em ignorância, então eles precisariam voltar, voltar a essa vida material, para crescer, para evoluir de alguma forma, eu acho que é isso, eu vejo assim, dessa forma, se não é bem o que, o que, o Prabhupada quis dizer, aí, para você quiser acrescentar alguma coisa? Por favor, é, é, quer dizer, não é o que vai acontecer, não é o que, o que que Krishna, mas o que o Prabhupada diz, que Asma não estava lutando, então, quer dizer, a tradição, da cifadinha que tinha aí? Por que, então, por que, então, na batalha, Arjuna agrediu a outros? Não estava ele em consciência de Krishna? Arjuna foi apenas, aparentemente, ofensivo, porque, como já foi explicado no segundo capítulo, todas as pessoas reunidas no campo de batalha continuariam a viver sua individualidade, já que não se pode matar a alma, logo do ponto de vista espiritual, ninguém foi morto no campo de batalha de crocheta, apenas as suas roupas foram trocadas por ordem de Krishna, que estava presente em pessoa. Por isso, Arjuna, enquanto lutava no campo de batalha de crocheta, na verdade, não estava lutando, ele estava apenas cumprindo as ordens de Krishna, em plena consciência de Krishna. Semelhante pessoa jamais se enreda nas reações do trabalho. Arjuna, por que que o Arjuna diz que, ali, nesse campo de batalha, Arjuna não estava lutando? Que era uma batalha. Ah, sim. Uma das explicações de Krishna para Arjuna é que ele, na forma do tempo da morte, mata todos. Todos ali já estavam mortos. Na verdade, Arjuna não estava matando ninguém. Ele apenas cumpriu o serviço de pegar as glórias de algo que Krishna já fez. Ele morre na forma universal. Todo mundo ali já morre. Todos já estão mortos. Então, o que fato que você vai matar? Nada. Primeiro, o corpo naturalmente morre. Naturalmente tem que sair, tem que voltar aos seus elementos naturais, até o povo aí entra. Então, a alma não morre. Então, se o corpo já é morto, e a alma não morre, o que vai matar? Nada. Ele só vai cumprir um desejo de Krishna, de que aquelas pessoas sejam, que aquelas situações políticas sejam resolvidas. Se o impasse político não resolvido. Porque, na época, a alma podia ter a morte. De fato, ninguém, por um chance, sobreviveu. Não sei o quanto. Porque só a virtude prevalece. Como, do outro lado, perderam a virtude, mesmo grande personalidade como Bhima, se viu em volta a uma pena de virtude. O Estado do outro lado, ele ficou do lado para não viver isso. O Pedra tem um grande negócio de Krishna. Ele faz um tempo de Krishna, mas já aconteceu. Aconteceu. Provavelmente, todos ali estão operados. O Estado que passa dentro de Krishna, faz parte do processo de liberação. Todos, até os milhões, 640 milhões de pessoas, são autos operados. Porque eles completavam a meta da vida, que é vir fazer parte do passatempo de Krishna. Agora, imagina só. O que o passatempo era brigar com os parentes de Krishna. O que ele deitaram na sua mão, que é a gente que está Atlantic, que é a obra de Krishna. Ele veio a questão de frente. E as de uma via grisca pelas costas, ele costumava que lá. Ele via as partes de Krishna, ele provocava que, mais guiadamente, todos que possam produzir as armas. O que tinha falado com ele? Ah, porque Bima, ele conseguiu a meta última da vida. Morrer, mas ele não está triste. Não, 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 não. É, porque entre Krishna e Bisma, havia uma linda, um passatempo, eles tinham intimidade de devotos, de amigos, íntimos, então, Bima sabia que Krishna era dele. Bima, ele estava sendo o Supremo, e aí ele conseguiu a meta última da vida, né, deixar o tempo todo com Krishna, se relacionar muito bem com Krishna, e escolher a hora da morte, e bem com Krishna, né. Ele só morreu como Krishna. Tinha até os inimigos trabalhando, mas não tinha aula. Ah, não, 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 não tinha aula. Eu tinha aula, 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 eu tinha aula. Então, eu tinha aula, eu tinha aula, eu tinha aula, eu tinha aula, ahh, eu tinha aula de trabalho... Eu tinha aula do Quinton, pra lá simão, pra ver, k vcs também, rar. porque ele queria abandonar tudo, porque era um pariente e queria derramar a sangue por um reino que não vai disputar. Então, o que ele disse para a floresta? Para a floresta e depois Krishna na espada. Toda essa espureza que estão saindo não são dignas de uma gente que conhece o valor da vida. Ele disse Krishna, se você vai para o bosque, que os generales, quando ele mantém tudo certinho, ele não vai pensar que foi por compasão, mas foi por medo. Então ele disse, de todos modos essa gente está morta, o que vai cumprir um serviço devocional, pelea, isso é o que eu estou dizendo, ou delibera. Então ele decidiu pelear, realmente, porque se ele... Ele o matava no tempo da tarde, ele era de estar por planetas celestiales. Se ele ganava, disputava um reino semigual, como uma seguridade como os semidioses, então ele era melhor pelear, porque realmente, ele peleando, pois ele alcança sua liberação, como diz ele, alcança sua liberação total. Então, isso não está falando do pagamento cristã, realmente, isso era um reino de Krishna, porque tudo já estava morto, tudo estava morto, porque eu sou da sua própria personalidade de Deus. Entende? Então, ele o que fez um serviço, como o que você está fazendo, ela está fazendo, ela, e eu e eu, então todos estamos fazendo uma labor para Krishna, para completar a sua própria personalidade de Deus, porque o templo é Krishna. Como você viu, o templo, realmente, o base é para Krishna e os devotos. Se você cozinha, a prasada é para Krishna, que primeiro tuve a presa Krishna, e depois os devotos. Então, todo um serviço. E realmente, aí, o que senti primeiro para Krishna. É uma disposição do mesmo homem, do mesmo Krishna. E é o que estava fazendo simplesmente um serviço emocional. Obrigado.